Abertura Havia uma guerra, uma guerra pouco comum que durou por muito tempo Na verdade, ninguém atualmente poderia dizer quando tudo isso começou E o que é pior, por que começou A lenda da princesa rebelde número 2 Na caverna da Rosa de Ouro Vamos lá! Lutem! Lutem! Eu vou mostrar quem vocês são neste grande universo Vamos! Você matou uma mulher! Então eu me pergunto Onde está a sua honra e a sua dignidade diante do seu povo? Lutem! Lutem! Vamos à luta! Vamos lá! Lutem! 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 Obrigado.